Vem cá, agora eu vou te derrotar, vem cá, eu vou conseguir te derrotar, você vai ver só, você vai, cadê ele, cadê você? Chega, 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 você realmente evoluiu desde a primeira vez, né, obviamente, agora eu sou um lobisomem completo, agora eu já aprendi a controlar todos os meus instintos de lobisomem, é, mas ainda pode ficar bem melhor do que isso, você sabe, né, ai sim, só falta eu treinar mais a minha habilidade em combate, porque me controlar eu já aprendi, eu já sei me controlar. Lá você já aprendeu, usar isso ao seu favor, você já aprendeu, agora só falta aperfeiçoar isso pra ficar 100%. Aham, isso mesmo, ai, eu tô cansado, nem pensava que lobisomem cansava tanto assim de uma briga de lobisomens. É claro, a gente ainda é um corpo, então a gente se cansa com isso, então acho melhor a gente descansar por hoje, porque foi um dia bem puxado, ou no caso uma noite puxada. É mesmo, nossa, ai, mas eu queria perguntar, eu nunca, eu nunca vi uma pessoa nessa cidade, será que tem humanos nessa cidade? Foi, claro que tem humanos nessa cidade, só que foi colocado uns rumores de que, é, de noite havia um, um certo problema para que, para aqueles que andassem por aqui, é, durante a noite. Por isso, não é tão problemático aqui andar. Mas, ainda tem alguns engraçadinhos que aproveitam pra sair, achando que isso daí era só história. Então, né, sempre é bom botar um pouco de medo, mas também tendo precaução para eles não estarem prevenidos. Ah, aham, então, o que, ah, pera, o que que é isso? Ah, isso daqui é meu celular, pera aí. Ah, ok. Não, não, conseguiu? Não importa. Ah, é o seu amigo estranho lá. O humano, deixa eu dar um atendente. Ah, o Galante. Fala humano. Sim, sou eu. Ai, ainda bem que você atendeu. É, eu tava ligando um monte de vezes, por que você não atendeu? Porque eu estava em treinamento, seu bocó. Ah, desculpa, é. É, então, é, eu tenho uma coisa muito importante, muito... O que que é? Fala logo. Eu vi um dos lobisomem na cidade O que? Você viu mais lobisomem na cidade? Sim, eles estavam... Como que é? É na coisa de avião Esqueci o nome Eles estão no depósito de avião Eles estão no antigo aeroporto Isso, isso é aeroporto, aeroporto, isso mesmo Eles estão lá no aeroporto E eles estão causando tudo lá E eu não me meti Porque vocês disseram para eu não me meter Porque eu não sou lobisomem e se eu me meter eu vou morrer Então eu já decidi ligar para você por Speed Speed, está aí? Eu estou aqui Oi Speed, como que está saindo o treinamento? E aí, está indo muito bom Quase nem rotei esse alfa aqui, ele não é de nada Chega de tantas perguntas e tudo mais Galuto, se esconda E a gente vai resolver isso agora Entendeu? Tá bom, eu vou desligar aqui Senão eles vão perceber que eu estou ligando para vocês Pode desligar também, tchau Mas, por que você jogou só lá fora? Ah, eu não gosto Mas aonde você gosta desse celular? Não é da sua conta agora O que a gente tem que fazer é acabar com aqueles lobisomens lá Sim, mas será que ele não confundiu esses lobisomens com alguns betas da sua alcatéia, não? Betas da minha alcatéia? Eu acho que eu sei que tipo de lobisomens ele deve ter deixado lá Para ficar num lugar tão exposto assim quanto o antigo aeroporto Ele não deve ter colocado lobisomens tão ferozes assim Eu mesmo acabaria com eles Agora, venha Mas onde é esse aeroporto? Me siga e você vai saber Ai, tá bom Ai É esse daqui? É esse daqui mesmo Mas eu vou molhar meu pelo Você é um lobisomens ou um rato? Ai, eu sou lobisomens Ai Então pula Ai, cara Ai Faz que nem cachorro Pronto Melhorou? Aham Ótimo Então vem aqui Tá Consegue ver eles? Deixa eu ver Consigo Peraí Deixa eu subir aqui Na grade Eu consigo ver Eles estão ali Então A gente vai ter que É A gente vai ter que A gente vai ter que lutar contra eles E eles não são lá essas coisas Como esperado Mas são muitos Mas por que ele não Ele mandaria muitos desses Palermas Daí Ai Ai, eu não sei Mas Tá Vamos tentar chegar Sem ser que eles Eles nos vejam Ui Se ele nos vê A gente ataca eles De qualquer forma Entendeu? Tá Então é melhor a gente ir assim E ir na fé É claro É o seu objetivo Vai lá Ai, ai, ai Cadê o teu Olha quem chegou Tem uma boa parte Vindo pra cá Pega uma parte Que eu pego outra Tá Eu disse que eles não são lá essas coisas Eu vou te ajudar com esses Eu vou te ajudar Vem cá Seus bocós Vocês são uns betas Nem parecem Eles parecem Uns gatinhos Boa sacada Vai 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 Ué, já acabou? É claro que acabou Ele mandou os mais fracos da capé dele vim aqui Agora por quê? Ai, mas Nós somos capazes de matar qualquer lobisomem Agora nós vamos invadir aquela cidade Vamos tomar a cidade pra gente E eles vamos Nós vamos espantar eles pra lá e prender aquele lobisomem lá Primeiro Primeiro de tudo A gente precisa entender Por que ele mandaria lobos tão fracos virem pra cima de mim Sabendo que eu poderia muito bem acabar com eles Ele conhece a minha força e sabe que eu conseguiria isso sozinho Mas, mesmo assim, mandou uma quantidade razoável E sabia que eu estava com você em treinamento Então por que ele mandou pra cá, exatamente? Mas, mas será por... Mas será que foi ele mesmo? Esses são os betas da Alcatea dele mesmo? Com certeza são dele Ai Por qual motivo outros betas estariam aqui? Todos sabem o que essa cidade representa pra mim E quase ninguém ousa Vim aqui me enfrentar numa hora dessas Aham, é Isso faz um... Até que faz um pouco de sentido Mas... Tá Será que... Que foi algum tipo de aviso? Hum Talvez ele esteja só avisando Ou talvez ele esteja lhe testando Pra ver se você realmente é capaz de deter Talvez ele esteja tratando a estratégia a partir de sua força Manda um dos mais fracos Para ver o quanto você se sai Então ele tá aqui Cadê ele? Ele não está aqui Com certeza ele deve ter algum informante Em algum lugar onde a gente não descobre Ele sempre teve essa técnica De colocar alguém escondido e infiltrado Para conseguir as informações que ele queira Mas, tem uma segunda coisa que eu preciso dizer O que? A cidade sempre foi minha Não precisa ser tomada de volta Mas, nessa cidade que eu tô falando Tô falando Ah, na minha cidade Da onde eu moro Não é essa cidade Ele conseguiu pegar a sua cidade toda? Não é possível Não, provavelmente Ó, creio eu que sim Que da última vez que tu sai Ele já tinha pegado o Jack lá Aí eu saí correndo Eu não acredito Ele pega o Jack Pega a cidade E ainda faz com que você corra pra cá Agora que eu estou nervoso mesmo Você precisa voltar E tomar a cidade de volta pra você Ou pro Jack Eu não deixaria aquela cidade Na mão de um palerma que nem ele Isso é o que deve ser feito Mas, como? Eu acho que tem mais de 100 lobisomens Ah, então faremos com que você seja Um lobisomem capaz de destruir Mais de mil lobisomens Eu? É claro Quem mais poderia fazer isso? Você, ué Eu, sozinho, não vou conseguir enfrentar eles Eu posso ser forte Mas, ainda assim, serei uma missão suicida aí, sozinho Preciso lhe preparar pra esse combate também Ah, ai Tá bom Então, então que seja Mas Eu acho que eu já melhorei muito Desde quando eu cheguei aqui Eu já melhorei em combate também E tanto Em controlar o meu Meu instinto de lobisomem Sim Você realmente progrediu Muito Desde que você veio pra cá Você realmente consegue controlar Você tem uma boa força E consegue ter um bom manuseio É, de sua aparência e tudo mais Só que ainda não está 100% Você tem muito potencial ainda pra conseguir alcançar É É Eu acho que eu tenho É, pode ser que eu tenha um potencial Mas Ok O que não serve agora é treinar bastante E ir lá imediatamente Antes que algo de mais ruim Aconteça naquela cidade Sim Tá, então Bora descansar um pouco Que vamos treinar mais Ok Ótimo Vamos logo pra casa Ok Ok Tchau.